Olá mundo, mais uma série aqui no canal. Essa semana foi a semana de estreia de série aqui no canal. Se você não viu, a gente começou a jogar Sally Face, que é o jogo que tá indo ao ar, terças-feiras aqui no canal, no lugar de Framboa. Saudades, Framboa. E assim, gente, se você não me acompanha nas redes sociais, Twitter, Instagram e aqui na comunidade também, comecem a acompanhar, as redes sociais estão aqui embaixo na descrição. E lá na comunidade eu sempre vou lá pra conversar com vocês e perguntar gente o que vocês querem, me ajudem a decidir. E vocês estão sempre lá votando nas enquetes. Então me acompanhem por esses meios também pra gente poder conversar, interagir e eu poder saber também o que vocês querem ver aqui no canal. Então assim, como vocês sabem, não é toda semana que eu consigo trazer amor doce por causa dos PAs, né? A gente tá aí com uma vaquinha, só que a gente ainda não chegou no objetivo. Aliás, se você quiser saber mais sobre essa vaquinha, eu vou deixar o link aqui embaixo também, se você quiser ou puder contribuir. Ou também poder divulgar, né? Que sempre ajuda. E vocês sabem que a gente não consegue trazer amor doce toda semana. E assim, eu quero jogar, eu quero gravar pra vocês. É um momento que eu me sinto assim, feliz, porque eu amo gravar pra vocês, eu amo estar aqui no canal. E aí o que eu pensei? Vou trazer DocDoc Literature Club, né? Porque eu já tinha me pedido esse jogo, eu já tinha ouvido falar desse jogo. E assim, eu tô numa expectativa que tá transcendendo, assim, sabe? Todo mundo fala muito bem, todo mundo fala que esse jogo é incrível. Porém assim, quero avisar já de antemão que esse jogo não é feito pra crianças. Ele até aparece ali no início, que não é um jogo pra crianças. E não é um jogo indicado pra quem tem distúrbios psicológicos. Então, por exemplo, depressão, ansiedade, não é um jogo muito bom, porque ele pode ser um gatilho, né? Vocês sabem que eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Mas assim, gente, eu acho que todo mundo conhece os seus limites. E também eu sou uma pessoa medicada, né? Eu tomo meus medicamentos, estou me sentindo bem pra jogar o jogo. E é óbvio que se eu achar que, né, nossa, não dá mais, tá realmente muito perturbadora, aí eu paro. Vou explicar pra vocês. Então, tudo certo. Aqui é tudo na base da conversa. Então, se você aí tem alguma dessas coisas, ou acha que tem, acha que esse jogo pode ser um gatilho pra você, por favor, não assista, tá bom? Não assista, vai assistir outras coisas que tem tantas opções aí. Então, por favor, gente, cuidem da saúde mental de vocês. Então, assim, eu tô... Gente, eu não sei o que dizer. Falam que esse jogo é tipo um amor doce, com terror psicológico, com uma coisa meio doentia. Eu não faço ideia do que vem por aí. Então, por favor, gente, deixem o feedback de vocês aqui embaixo nos comentários. Digam, falem... Por favor, não deem spoilers, né? Como sempre, eu não conheço o jogo, muita gente não conhece. Então, a gente vai ver aqui todo mundo junto como as coisas vão se desenrolando, tá bom? Então, não deixem comentários, não deixem comentários, não deixem comentários, mas não deixem spoiler nos comentários. E deixem o feedback pra mim, cliquem muito no gostei, compartilhem o vídeo e digam aqui o que vocês acharam, se vocês querem que eu continue. Já sabem, né? Todo procedimento. Então, vamos lá. O jogo está traduzido. Por favor, insira o seu nome. Eu vou colocar Samus. Eu sempre coloco Samus em tudo. Porque eu amo Samus. Então, vamos lá. O nome é Samus. Ei! Popular. Histórico alto. Salvar. Como vocês... Vejo uma garota irritante correndo em minha direção, balançando os braços no ar, como se estivesse completamente despreocupada com qualquer atenção que atraia para si mesma. Essa garota é Sayori, minha vizinha e uma boa amiga desde que éramos crianças. Sabe, o tipo de amizade que você não consegue se ver tendo hoje, mas meio que funciona porque vocês já se conhecem há tanto tempo? Nós costumávamos caminhar para a escola juntos em dias como esse. Ah, é um menino. Dane-se, agora vai ser uma menina. Mais perto do ensino médio, ela começou a dormir até tarde com frequência e eu acabava me cansando de esperar. Mas, se ela vai correr atrás de mim desse jeito, quase me sinto bem por fugir dela. No entanto, eu apenas suspiro e fico parada em frente à calçada esperando Sayori me alcançar. Ah! Eu dormi tarde demais de novo, mas te alcancei dessa vez. Talvez, mas só porque eu decidi parar e te esperar. Você diz isso como se estivesse pensando em me ignorar. Isso é cruel, Samus. Bem, se as pessoas ficarem te olhando por você agir de forma estranha, então não quero que elas pensem que somos um casal. Certo, certo. Mas você esperou por mim, afinal de contas. Eu acho que você não tem o que precisa para ser mal, mesmo que queira. Tanto faz, Sayori. Hehe. Nós cruzamos a rua juntos e nos dirigimos à escola. Conforme nos aproximávamos, as ruas ficaram cada vez mais lotadas com outros estudantes fazendo seus trajetos diários. A propósito, Samus, você já escolheu um clube para se juntar? Um clube? Já te disse? Não estou interessada em participar de nenhum clube. Eu também não estive procurando por nenhum. Ah, isso não é verdade. Você me disse que se juntaria a um clube esse ano. Eu disse? É possível que eu tenha dito em uma de nossas muitas conversas, onde eu apenas concordo com sei lá o que ela estiver falando. Sayori gosta de se preocupar um pouco demais comigo, quando estou perfeitamente satisfeita sendo apenas uma aluna comum enquanto gasto meu tempo livre em jogos e anime. Eu estava falando sobre como estou preocupada que você não aprende como se socializar ou não tenha nenhuma habilidade antes da faculdade. Sua felicidade é realmente importante para mim, sabe? E sei que você está feliz agora, mas eu morreria só de pensar que você se tornaria um neat daqui a alguns anos porque não está acostumado com o mundo real. Nossa, está difícil de ler hoje. Você confia em mim, certo? Não faça eu ficar me preocupando com você. Tudo bem, tudo bem. Vou dar uma olhada em alguns clubes e isso te deixar feliz. Mas não prometo nada. Pelo menos... Você pelo menos promete que irá se esforçar um pouco? Certo, acho que pode te prometer isso. Eba! Por que me deixo ser repreendida por uma garota tão despreocupada? Não só isso. Estou surpreso que... Nossa, gente, eu não estou conseguindo ler. Não só isso. Estou surpreso que eu até mesmo acabei cedendo a ela. Acho que ver ela se preocupar tanto comigo me faz ao menos querer deixá-la um pouco mais tranquila, mesmo que ela acabe exagerando tudo dentro de sua cabeça. Tá bom. O dia escolar foi tão comum como sempre e acabou antes que eu percebesse. Após guardar as minhas coisas, olhei fixamente para a parede procurando um pingo de motivação. Clubes. Sayori quer que eu cheque alguns clubes. Acho que não tem escolha se não começar com um clube de anime. Olá! Sayori? Sayori deve ter entrado na sala enquanto eu viajava. Eu volto, eu olho em volta e percebo que sou o único que estou na sala de aula. Pensei em te pegar saindo da sala de aula, mas e você apenas sentado aqui viajando, então entrei. Honestamente, às vezes você é até pior que eu. Estou impressionada. Não precisa me esperar se isso fizer você se atrasar para o seu próprio clube. Bem, pensei que você podia precisar de um incentivo. Então pensei que você sabe. Sei o quê? Bem, você poderia vir para o meu clube. Sayori? Sim, sem chance de eu ir para o seu clube. Ah, malvado. Sayori é vice-presidente do clube de literatura. Não que eu estivesse ciente de que ela tinha interesse em literatura. Na verdade, tenho 99% de certeza que ela apenas fez isso porque pensou que seria divertido ajudar a começar um clube novo. Como ela foi a primeira a mostrar interesse após a pessoa que propôs o clube, ela herdou o título de vice-presidente. Dito isso, meu interesse em literatura é sem dúvidas ainda menor. É, eu vou para um clube de anime. Vamos, por favor. Por que você se importa tanto com isso, afinal de contas? Bem, eu meio que disse ao clube ontem que traria um novo membro. E Natsuki fez cupcakes. Hehehe. Não faça promessas que não pode cumprir. Não sei dizer se Sayori é realmente tão cabeça oca ou se ela é realmente esperta para ter planejado tudo isso. Soltei um longo suspiro. Certo, vou dar uma passada por um cupcake. Tudo bem. Tudo bem? É. Oba, vamos lá. Não sei. E assim, hoje marco o dia em que vendi a minha alma por um cupcake. Eu desanimadamente sigo Sayori pela escola até o andar de cima. Gente, ficou todo silêncio. É nessa hora que o cu tranca. Uma sessão da escola que raramente visito, sendo geralmente usada para aulas e atividades do terceiro ano. Sayori, cheia de energia, abre a porta da sala. Pessoal, o novo membro chegou. Eu te disse, não me chamem de novo membro. Hã? Eu dou uma olhada rápida pela sala. Eu tô apaixonada. Bem-vindo ao clube de literatura. É um prazer conhecê-lo. Sayori sempre fala coisas legais a seu respeito. Sério? Você trouxe um garoto? Ótimo jeito de acabar com o clima. Acho que eu tô apaixonada também. Que bela surpresa. Bem-vindo ao clube. Elas são lindas. Fico sem palavras nessa situação. Esse clube está cheio de garotas incrivelmente lindas. O que você está olhando? Se quiser dizer algo, diga logo. Sinto muito. Natsuki. A garota com atitude mal-humorada, com o nome aparentemente Natsuki, eu não a reconheço. Seu físico pequeno me faz pensar que ela provavelmente é do primeiro ano. Também foi ela quem fez os cupcakes, de acordo com a Sayori. Você pode apenas ignorá-la quando ela ficar mal-humorada. Sayori sussurra isso no meu ouvido e então retorna junto às outras garotas. Em todo caso, essa é a Natsuki, sempre cheia de energia. E essa é a Yuri, a mais esperta do clube. Não diga coisas assim. Ai, ela é tão linda. Yuri, qual a parte mais madura e tímida parece... E Yuri, a qual parece mais madura e tímida, parece ter dificuldade em acompanhar pessoas como Sayori e Natsuki. Bem, é bom conhecer vocês duas. E parece que você já conhece a Mônica, não é mesmo? Isso mesmo. É ótimo te ver novamente, Samus. Mônica sorri do c... Nós já nos conhecemos. Bem, nós raramente conversávamos, mas estávamos na mesma classe do ano passado. Mônica era provavelmente a garota mais popular da classe. Inteligente, bonita, atlética. Resumindo, completamente fora do meu alcance. Então, ver ela sorrindo pra mim de forma tão genuína é um pouco... Você também, Mônica. As garotas organizaram algumas mesas da sala de aula para formar uma mesa pro lanche. Como Sayori havia mencionado, a mesa foi ampliada para que houvesse um espaço ao lado de Mônica e um espaço ao lado de Sayori. Natsuki e Yuri caminharam até o canto da sala, onde Natsuki pegou uma bandeja embrulhada e Yuri abriu o armário. Ainda me sentindo estranho, me sentei ao lado de Sayori. Natsuki marcha orgulhosamente de volta à mesa, com a bandeja na mão. Certo, todos prontos? Tadá! Uau! Natsuki ergueu o papel da bandeja para revelar uma dúzia de cupcakes brancos e fofinhos decorados em formatos de gatinho. Os bigodes são desenhados com glacê e pequenos pedaços de chocolate foram usados para fazer as orelhas. Tão fofo! Eu não tinha ideia que você era tão boa com confeitaria, Natsuki. Bem, você sabe. Só anda logo e pegue um. Sayori pega um primeiro, depois Mônica, eu pego logo depois. É delicioso! Sayori falou com a boca cheia e já conseguiu ficar com o glacê no rosto. Eu giro o cupcake em meus dedos procurando o melhor ângulo para morder. Natsuki está quieta. Não posso deixar de notar seus olhares flutivos em minha direção. Ela está esperando dar uma mordida? Eu finalmente mordo um pedaço. O glacê é doce e cheio de sabor. Me pergunto se foi ela mesmo que fez. Isso está muito bom. Obrigado, Natsuki. Por que você está me agradecendo? Não é como se eu... Já me ouvisse em algum lugar antes? Tivesse feito eles para você. Eu achei que você tecnicamente tinha feito para mim. Sayori disse... Bem, talvez, mas não para... Você sabe. Para você, idiota. Tudo bem, tudo bem. Eu desisto da estranha lógica de Natsuki e dispenso a conversa. Yuri retorna à mesa carregando um jogo de chá. Ela coloca cuidadosamente uma xícara de chá na frente de cada um antes de colocar o bule ao lado da bandeja de cupcakes. Ai, você guarda um jogo de chá inteiro nessa sala de aula? Não se preocupe, os professores não deram permissão. Afinal de contas, uma xícara de chá quente ajuda você a desfrutar de um bom livro, certo? Eu acho. Não se deixe intimidar. Yuri está apenas tentando te impressionar. Ah, isso não é insultado e Yuri olha para o lado. Eu realmente acredito nisso, sabe? Acredito em você. Bem, chá e leitura pode não ser um passatempo para mim, mas eu ao menos gosto de chá. Estou contente. Yuri sorri vagamente para si mesma aliviada. Mônica ergue uma sobrancelha, então sorri para mim. Então, o que fez você considerar o clube de literatura? Eu estava com medo dessa pergunta. Algo me diz que não devo dizer para Mônica que fui praticamente arrasada pela Sayori. Bem, eu não me juntei a nenhum clube. A Sayori parecia realmente feliz aqui, então... Tudo bem, não fique envergonhado. Vamos garantir que você se sinta em casa, tudo bem? Como presidente do clube de literatura, é meu dever tornar o clube divertido e emocionante para nós. Mônica, estou surpresa. Por que você decidiu começar o seu próprio clube? Você provavelmente poderia ser membro do conselho de qualquer um dos principais clubes. Você não era líder do clube de debate no ano passado? Bem, sabe, para ser honesta, eu não suporto toda aquela política em volta dos principais clubes. Parece que tudo o que fazem é apenas argumentar sobre o orçamento e a publicidade e como se preparar para eventos. Eu prefiro muito mais pegar algo que eu pessoalmente gosto e criar algo especial disso. Se isso encorajar outros a se interessarem por literatura, então eu estou realizando esse sonho. Mônica é realmente uma ótima líder. Yuri também acena com a cabeça. Então, estou surpresa por ainda não haver mais pessoas no clube. Deve ser difícil começar um clube novo. Pode-se dizer que sim. Poucas pessoas estão realmente interessadas em se esforçar ao máximo para começar algo completamente novo. Especialmente quando é algo que não chama sua atenção como literatura. Você tem que trabalhar duro para convencer as pessoas que é divertido e que vale a pena. Mas isso torna eventos escolares como festival muito mais importantes. Estou confiante que nós todos podemos realmente fazer esse clube crescer antes de nos graduarmos. Certo, pessoal? É. Faremos o nosso melhor. Pode apostar. Todas concordam com entusiasmo. Garotas são diferentes, todas interessadas no mesmo objetivo. Mônica deve ter trabalhado realmente duro para encontrar essas três. Talvez seja por isso que elas estavam tão animadas com a ideia de um novo membro. Embora eu ainda não tenho certeza se posso acompanhar o nível de entusiasmo delas por literatura. Então, Samus, que tipo de coisa você gosta de ler? Bem, considerando o quão pouco eu li nesses últimos anos, eu realmente não tenho uma boa forma de responder isso. Mangá? Eu murmurei silenciosamente para mim mesmo cheio. Hã? Não entendi. A cabeça de Natsuki de repente se ergue. Parece que ela quer dizer algo, mas permanece quieta. Não é muito de ler, suponho. Bem, isso pode mudar. O que estou dizendo? Falei sem pensar depois de ver o sorriso triste de Yuri. De qualquer forma, e quanto a você, Yuri? Bem, deixe-me ver. Yuri analisa a borda de sua xícara de chá com o dedo. Meus favoritos geralmente são livros que constroem mundos de fantasia profundos e complexos. O nível de criatividade e habilidade por trás deles é incrível. E contar uma boa história em um mundo tão exótico é igualmente impressionante. Yuri continua falando claramente apaixonada por sua literatura. Ela parecia tão reservada e tímida desde o momento que entrei, mas é óbvio, foi pelo jeito que seus olhos brilham que ela encontra conforto num dos livros, não nas pessoas. Mas sabe, eu gosto de muitas coisas. Histórias com elementos psicológicos profundos geralmente também me cativam. Não é incrível como o escritor pode tão deliberadamente se aproveitar de sua própria falta de imaginação para surpreender? De qualquer forma, tenho lido muito terror ultimamente. Ah, eu li um livro de terror uma vez. Eu desesperadamente agarrei algo com o que podia me relacionar em um nível mínimo. Nesse ritmo, Yuri pode acabar estando conversando com uma pedra. Sério, eu não esperava por isso, Yuri. Para alguém tão gentil como você, eu acho que você pode ter razão. Mas se uma história me fizer pensar ou me levar para outro mundo, então eu realmente não consigo parar de ler. Terror surreal geralmente consegue mudar o jeito que você olha para o mundo, mesmo que por um breve momento. Eu odeio terror. Hã? Por qual motivo? Bem, eu só... Os olhos de Natsuki se viraram a minha direção por um breve momento. Esqueça. É verdade, você realmente gosta de escrever coisas fofas. Mas não é mesmo, Natsuki? Que? O que te deu essa ideia? Você esqueceu um pedaço de papel amassado na última reunião do clube. Parece que você estava trabalhando em um poema chamado... Não diga em voz alta. E me devolve isso. Certo, certo. Seus cupcakes, seus poemas, tudo que você faz é tão fofo. Sayori vai para trás de Natsuki e coloca as mãos sobre os ombros dela. Eu não sou fofa. Natsuki, você escreve seus próprios poemas? Bem, acho que às vezes. Por que você se importa? Acho que isso é impressionante. Por que você não os compartilha algum dia? Não. Natsuki desviou seus olhos. Você não ia gostar deles. Hã? Ainda não é uma escritora muito confiante? Eu entendo como Natsuki se sente. Compartilhar esse nível de escrita precisa de mais do que apenas confiança. A forma mais verdadeira da escrita é escrever para si mesma. Você deve estar disposta a se abrir para seus leitores, expondo suas vulnerabilidades e mostrando até mesmo os lugares mais profundos do seu coração. Você também tem experiência em escrita, Yuri? Talvez, se você compartilhar um pouco do seu trabalho, pode dar um exemplo e ajudar Natsuki a se sentir mais confortável a compartilhar o dela. Acho que Yuri se sente da mesma forma. Eu queria ler os poemas de todo mundo. Todos sentamos em silêncio por um momento. Tudo bem. Pessoal, tenho uma ideia. Natsuki e Yuri olham com curiosidade para a Mônica. Vamos todos para a casa e cada um escreverá um poema. Então, na próxima vez que nos reunimos, vamos todos compartilhar uns com os outros. Dessa forma, todos ficamos quites. Isso, vamos fazer isso. Além disso, agora temos um novo membro. Acho que nos ajudaria a ficarmos mais confortáveis uns com os outros e fortaleceria a união do clube. Não é mesmo, Samus? Mônica sorriu calorosamente para mim mais uma vez. Espera um pouco, ainda tenho um problema. Hã? O que foi? Agora que estamos de volta ao tópico original de eu me juntar ao clube, eu sinceramente falei o que estava em minha mente esse tempo todo. Eu nunca disse que me juntaria a esse clube. Sayori pode ter me convencido a passar aqui, mas ainda não tomei nenhuma decisão. Ainda tem outros cursos para olhar e... Perdi minha linha de pensamento. Todas as quatro garotas me encararam com olhares deprimidos. Mas... Sinto muito, pensei... Samus, vocês... Estou em defesa contra essas garotas. Como posso pensar direito dessa forma? Tudo bem, se escrever poemas é um preço que tenho que pagar para passar todos os dias com essas lindas garotas. Certo. Tudo bem, eu já me decidi. Vou me juntar ao clube de literatura. Uma a uma, os olhos das garotas se iluminaram. Isso, estou tão feliz. Sayori envolve seus braços ao meu redor pulando comigo. Ei! Você realmente se assustou por um momento. Se assustou ou me assustou? Você realmente... Se você realmente tivesse vindo só pelos cupcakes, eu ficaria super irritada. Então é oficial, bem-vindo ao clube de literatura. Ah, obrigada, eu acho. Certo, pessoal. Acho que com isso podemos encerrar oficialmente a reunião de hoje de forma positiva. Todos se lembrem da tarefa de hoje à noite. Escrever um poema para trazer para a próxima reunião para que possamos compartilhar. Mônica, olha para mim mais uma vez. Samus, não vejo a hora de ver como você se expressa. Sim. Gente, isso é muito estranho. Posso realmente impressionar a estrela da classe, Mônica, com minhas habilidades medíocres de escrita? Já sinto a ansiedade brotando dentro de mim. Enquanto isso, as garotas continuam a conversar enquanto Yuri e Natsuki limpam o lanche. Ei, Samus, já que estamos aqui, gostaria de caminhar para casa junto comigo? É verdade, Sayori e eu nunca mais fomos para casa juntos, já que ela sempre ficou após a escola para os clubes. Claro, podemos sim. Viva! Com isso, nós dois deixamos a sala do clube e nos dirigimos para casa. Durante todo o caminho, não consegui parar de pensar nas quatro garotas. Sayori, Natsuki, Yuri e, é claro, Mônica. Eu serei realmente feliz passando todos os dias depois da escola em um clube de literatura? Talvez eu tenha a chance de ficar mais próximo de uma das garotas. Tudo bem. Só tenho que tirar o máximo de proveito das minhas circunstâncias e tenho certeza de que a sorte sorrirá para mim. E acho que isso começa com a escrita de um poema hoje à noite. É hora de escrever um poema. Escolha palavras que você acha que o seu membro favorito gostará. Algo bom talvez aconteça com o que mais gostar... Ai, meu Deus. Ai, gente. Sofrimento, Massacre, Alma, Delete, Passado. Eu gostei mais da Yuri. Então, ela gosta de terror, né? Então, Massacre. Cicatrizes, Assustador, Sensacional, Juventude, Nuvem de Chuva. Cicatrizes, Pesar, Amor, Bencinho, Escassez, Impressionante com ele, Explodir. Ai, surpreendente. Festa, Perfeita, Raiva, Retrato, Agonizante. Incapaz, Sentimento, Tempo, Respondensente, Sentimento. Melancolia, Vergonha, Paz, Jogos, Brincar, Calor, Incongruente. Morte, Estrelada. Morte, Parfait. Doc, Doc. Sonho, Marshmallow, Ira, Gatinho, Sonho. Ah, Elas estão pulando aqui? Negar, Namorados, Parentes, Pranto, Plumagem. Ah, Elas pulam conforme eu vou escolhendo. Kawaii, Sussurro, Cabelo. Oh, merda. Climax, Entropia, Camisola, Jaula, Desastre. Ah, já entendi. Desfortuna, Choro. Ai. Eu tô criando um poema de terror, né? Então eu tenho que pegar as palavras mais... Perdoar, Persistente, Ferida, Inconstante, Eletricidade. Casamento, Melodia, Bato, Sepultura. Camombongo, Charme, Aura, Oportuno. Camombongo? Incompetente e Correspondido. Apodrecer. Horror. Ai, eu não sei. Eu acho que ficou bem dividido. Olá de novo, Samus. Bom ver que você não fugiu da gente. Nah, não se preocupe. Isso pode ser um pouco estranho pra mim, mas ao menos mantenha a minha palavra. Estou de volta ao clube de literatura. Fui o último a chegar, então elas já estavam todas conversando. Obrigada por manter sua promessa, Samus. Espero que isso não esteja te sobrecarregando. Fazer você mergulhar de cabeça na literatura quando você não está acostumado com isso. Ah, dá um tempo, como se ele merecesse uma folga. Sayori me disse que você não queria se juntar a nenhum clube esse ano. E no ano passado também. Não sei se você planeja apenas vir aqui e relaxar, mas se não nos levar a sério vai pagar por isso. Natsuki, você certamente tem uma boca grande para alguém que guarda sua coleção de mangá na sala do clube. Esse jogo é tipo uma exposição da Natsuki. Natsuki não sabe se diz Mônica ou Mangá. Mangá é literatura. Rapidamente derrotada, Natsuki volta a se sentar. Não se preocupe, pessoal. Samus sempre dá o seu melhor desde que esteja se divertindo. Ele me ajuda com as tarefas de casa sem nem eu mesmo pedir. Como cozinhar, limpar o meu quarto. Quão confiável. Sayori, isso é porque o seu quarto é tão bagunçado que chega a ser perturbador. E você quase colocou fogo na sua casa uma vez. É verdade. Vocês dois são realmente bons amigos, não é mesmo? Eu posso ficar um pouco de ciúmes. Por que? Vocês todos podem ser bons amigos também. Hum, Sayori. Ah, como sempre, Sayori parece não perceber a estranha situação na qual ela me colocou. Ah, Yuri até mesmo trouxe algo para você. Espera, Sayori. Para mim? Ah, na verdade, não fique envergonhada. Não é nada demais. O que é? Esqueça. Sayori fez parecer como se fosse algo importante, mas não é nada demais. O que eu faço? Ah, sinto muito, Yuri. Não pensei direito. Acho que isso significa que depende de mim dar um jeito nessa situação. Ei, não se preocupe. Em primeiro lugar, eu não estou esperando ganhar nada. Então, qualquer presente seu será uma agradável surpresa. Vai me deixar feliz, não importa o que seja. Sendo assim, claro, eu não vou fazer a grande casa se você não quiser. Certo. Bem, aqui está. Yuri abre sua bolsa e pega um livro. Eu não queria que você se sentisse excluído, então eu escolhi um livro do qual eu achei que você poderia gostar. É uma leitura rápida, então deve prender sua atenção, mesmo que você não costume ler. E nós poderíamos, você sabe, discutir sobre ele, se você quiser. Isso é, como essa garota está sendo tão fofa, mesmo que desintencionalmente. Ela também trouxe o livro do qual eu achava que eu gostaria, apesar de eu não ler muito. Yuri, obrigado. Eu com certeza irei ler esse livro. Eu, entusiasticamente, pego o livro. Ufa! Bem, você pode ler no seu próprio ritmo. Não vejo a hora de ouvir a sua opinião. Agora que todos estão aqui, eu esperava que Monique iniciasse algumas atividades programadas para o clube. Mas, esse não parece ser o caso. Sayori e Monique estão tendo uma animada conversa no canto. Yuri já está com seu rosto enterrado no livro. Não consigo deixar de notar sua expressão intensa. Como se ela estivesse esperando por esse momento. Enquanto isso, Natsuki está revirando o armário. Estou curioso para conversar um pouco mais com a Yuri. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentiria mal por a distrair de sua leitura. Dou uma olhada na capa do livro dela. Parece ser o mesmo livro que ela me emprestou. Além disso, ela parece estar nas primeiras páginas. Droga! Acho que ela notou que estou olhando para ela. Ela olha para mim de novo e nossos olhos se encontram por um momento. Mas isso só faz ela esconder mais o rosto no livro. Sinto muito. Eu só estava viajando. Eu sussurri, se sentindo que a deixei desconfortável. Ah, está tudo bem. Se eu estivesse focada, então provavelmente nem teria notado. Mas só estou lendo novamente um pouco desse livro, então. Esse é o livro que você me deu, não é? Eu queria ler novamente um pouco dele. Sem nenhum motivo em particular. Só por curiosidade. Por que você tem duas cópias do mesmo livro? Ah, bem. Quando eu passei na livraria ontem... Ah, não foi isso que eu quis dizer. Quero dizer... Eu, por acaso, comprei dois dele. Ah, entendo. Tem algo muito óbvio que ele não está me contando, mas eu decidi deixar para lá. Eu, com certeza, vou começar a ler em breve. Fico feliz em ouvir isso. Quando ele começar a ficar interessante, você não vai conseguir parar de ler. É uma história muito envolvente e acessível. É mesmo? Sobre o que é a história, afinal de contas? Bem, hum... Yuri fecha o livro e passa os olhos na parte de trás. O livro é chamado Portrait of Markov. Há um símbolo de um olho ameaçador na capa. Certo. Só queria ter certeza de não revelar nada acidentalmente. Basicamente, é sobre essa garota do ensino médio que se muda com a sua irmã mais nova, que esteve afastada. Mas ao fazer isso, sua vida começa a ficar muito estranha. Ela se torna alva de certas pessoas que escaparam de uma prisão onde realizavam experimentos humanos. Enquanto sua vida está em perigo, ela precisa desesperadamente escolher em quem confiar. Não importa o que ela faça, ela acaba destruindo a maioria dos seus relacionamentos e sua vida começa a desmoronar. Isso é meio... meio sombrio, não? Yuri fez parecer que ia ser uma história legal, então esse lado sombrio apareceu do nada. Ha, ha, ha. De repente, Yuri ri gentilmente. Você não é fã desse tipo de coisa, Samus? Não, não é isso. Quer dizer, eu com certeza consigo desfrutar desse tipo de história, mas não... Então não se preocupe. Espero que sim. É, eu tinha esquecido completamente que Yuri gosta desse tipo de coisa. Ela é tão envergonhada e introvertida por fora, mas sua mente parece ser completamente diferente. É só que esse tipo de história é o tipo que te desafia a olhar para a vida de uma estranha nova perspectiva. Quando coisas horríveis acontecem, não só porque alguém quer ser mal, mas porque eles têm seus próprios objetivos ou sua própria filosofia em que acredita. Então, de repente, quando você pensa que está se relacionando com o protagonista, ele acaba sendo ingênuo por deixar sua moral unilateral interferir com os planos do vilão. Eu estou devagando, não é? De novo, não. Sinto muito. Ei, não se desculpe. Eu não perdi o interesse. Bem, acho que está tudo bem então, mas sinto que tenho que te dizer sobre esse meu problema. Quando eu deixo coisas como livros ou textos ocuparem minha mente, eu meio que esqueço de prestar atenção nas outras pessoas. Então me perdoe se eu acabar dizendo algo estranho. E por favor, não pare se eu começar a falar muito. Bem, não acho que você precise se preocupar. Isso só quer dizer que você é apaixonado por literatura. O mínimo que posso fazer é escutar. Afinal de contas, é um clube de literatura. Ah, isso é... Bem, isso é verdade. Na verdade, seria melhor eu começar a ler o livro, não é mesmo? Você não precisa. É o que você está dizendo. Ainda há pouco você disse que estou ansiosa por isso? Deixa só eu pegar o livro. Eu rapidamente pego o livro que a VIA colocar na minha mochila. Tudo bem, sem problema se eu me sentar aqui, certo? Eu me sento na cadeira ao lado de Yuri. Ah, claro. Tem certeza? Você parece um pouco apreensiva. Eu sinto muito. Não é que eu não queira. É só algo que eu não estou muito acostumada. Quer dizer, ler na companhia de alguém. Entendo. Bem, me aviso se eu acabar te distraindo. Certo. Eu abro o livro e começo a ler o prólogo. Eu logo entendo o que Yuri quis dizer sobre ler em companhia. É como se eu pudesse sentir a presença dela sobre meus ombros enquanto leio. Não é algo particularmente ruim. Talvez um pouco distrativo, mas o sentimento é um pouco reconfortante. Vejo Yuri pelo canto dos meus olhos. Percebo que ela não está olhando para o livro dela. Eu dou uma olhada. Parece que ela está lendo do meu livro em vez disso. Sinto muito. Eu só estava... Yuri, você se desculpa bastante, não é? Eu faço isso? Eu não tinha intenção. Sinto muito. Quero dizer... Aqui, assim deve ficar melhor, certo? Empurro minha mesa até estar encostada com a da Yuri, então seguro meu livro entre as duas. Acho que sim. Yuri timidamente fechou seu livro. Após nos inclinarmos um pouco, nossos ombros quase se tocaram. Parece que o meu braço esquerdo está no caminho, então em vez disso eu uso minha mão direita para segurar a língua. Eu acho que assim fica um pouco difícil de virar a página. Aqui. Yuri levanta o seu braço esquerdo. E segura o lado esquerdo do livro entre o polegar e o indicador. Ah, eu faço mesmo com o meu braço direito do lado direito do livro. Dessa forma eu viro a página e Yuri desniza para baixo seu polegar após virar a página ao lado dela. Sua gagueira sumiu completamente e ela parece uma especialista. É claro, isso não é culpa sua. Existem tantas habilidades e técnicas diferentes que fazem parte da escrita, mesmo de um poema simples. Não apenas encontrá-las e usá-las, mas fazê-las funcionar juntas é provavelmente a parte mais desafiadora. Pode levar algum tempo, mas tudo vem com a prática e aprendendo com exemplos e tentando coisas novas. Espero também que todos os outros membros do clube o forneçam valiosos comentários. Embora a Natsuki possa ser um pouco tendenciosa. Tendenciosa como? Bem, esqueça. Eu não deveria estar falando sobre as pessoas assim. Sinto muito. Tudo bem. Não tenho certeza se a Yuri está se desculpando por si mesma, por mim ou pela Natsuki. Se importa se eu ler o seu poema agora? Claro, eu adoraria compartilhar o meu processo de criação por trás dele. Yuri sorri sonhadoramente, como se isso fosse uma oportunidade rara para ela. O que é algo engraçado. Afinal de contas, esse não era para supostamente ser um clube de literatura? Fantasma sobre a luz. As mechas do meu cabelo iluminam-se sobre o brilho âmbar, banhando-se. Deve ser esse. O último poste de luz restante a ser resistido ao teste do tempo. O último ainda a ser substituído pela tonalidade azul-verde doentia do futuro. Eu me banho, calma, respirando o ar do presente, mas vivendo no passado. A luz senti-la. Eu senti-la de volta. Eu sinto muito. Eu tenho uma letra horrível. O quê? Eu não estava mesmo pensando nisso. Mas você demorou bastante para ler. Ah! Bem, é que eu não consumo ler muitos textos. Eu, na verdade, acho sua letra linda. Hã? Isso é um alívio. Além disso, eu gostei do poema. Mesmo sendo curto, ele é realmente descritivo. Não foi muito curto? Eu geralmente escrevo poemas mais longos. Nem um pouco. Eu estou realmente feliz que você tenha gostado. Vou ser honesta. Como é a primeira vez que estamos mostrando nossos poemas, eu queria escrever algo um pouco mais leve. Algo fácil de digerir, eu acho. Você gosta de fantasmas, Yuri? Hehe. Na verdade, a história não é sobre fantasmas, Samus. Sério? Eu devo ter entendido tudo errado. Bem, acredito que você tenha apenas dado uma olhada no poema. Mas lembre-se que poetas geralmente expressam seus próprios pensamentos, sentimentos e experiências em seus trabalhos. Eles geralmente fazem mais do que contar uma simples história ou escrever eventos. Nesse caso, talvez o assunto do poema esteja apenas sendo simbolicamente comparado a um fantasma. Agarrando-se seu último lugar de conforto incapaz de se desprender do passado. E logo será deixada sem nada. Colocando dessa forma, parece muito mais solene. Eu nem pensei nisso. É impressionante. Hã? Não é nada demais, sério. O seu também estava impressionante. Não? Eu provavelmente poderia aprender algumas coisas com você. Você acha? Sim, é claro. Ah, sabe? Eu estava realmente nervosa em fazer tudo isso. Mas no fim eu me diverti. Vou continuar dando o meu melhor para você, Samus. Ah, eu também. Ah, para quem deu eu gostar? Para a Mônica. Gosta a Mônica. Oi, Samus. Está se divertindo? Ah, sim. Bom, fico feliz de ouvir isso. A propósito, já que você é novo aqui, se tiver qualquer gestão para o clube com novas atividades ou coisas que podemos melhorar, estou sempre aberta a conselhos. Não tenha medo de falar, tudo bem? Certo, não vou me esquecer disso. É óbvio que eu vou ter medo de falar. Vou ficar bem melhor apenas seguindo o ritmo, até eu estar mais à vontade. De qualquer forma, quer compartilhar seu poema comigo? É meio embaraçoso, mas acho que não tenho escolha. Ha, ha, ha. Não se preocupe, Samus. Estamos todas um pouco envergonhadas hoje, sabe? Mas esse é o tipo de barreira que todos nós iremos aprender a ultrapassar logo. Sim, isso é verdade. Eu entrego meu poema para a Mônica. Hum, bom trabalho, Samus. Eu fiquei o tempo todo falando O em minha cabeça enquanto lia. É realmente metafórico. Eu não sei porquê, mas não esperava que você fosse tentar algo tão profundo. Acho que te subestimei. É mais fácil para mim manter a expectativa de todos os baixos. Dessa forma, sempre me impressiono quando me esforço. Ha, ha. Isso não é justo. Bem, acho que funcionou. Você sabe que a Yuri gosta desse tipo de escrita, certo? Uma escrita que é cheia de figuras retóricas e simbolismo. Ao contrário da Sayori, que gosta de usar palavras simples e diretas para descrever a felicidade e a tristeza. A Yuri gosta quando os leitores têm que extrair os seus próprios significados da obra. É muito desafiador escrever algo assim de forma efetiva. Deixar as pessoas tirarem algo disso apenas pelas emoções. Ou deixá-las analisarem profundamente todas as nuances. Ui. Pode ser necessário ano de prática, o que acredito que a Yuri já tenha. Ai, gente, tô cansada de falar. Ó, embora eu nunca tenha perguntado a ela, tenho certeza que não estou nem perto do nível dela. Não se preocupe muito com isso. Faça do seu jeito. Apenas continue explorando e aprendendo ao tentar coisas novas. É. Pode demorar um pouco antes de eu me sentir confortável fazendo isso. Tudo bem. Eu adoraria ver você tentando coisas novas. Essa é a melhor forma de encontrar o tipo de estilo que combina com você. Todas as outras podem ser um pouco tendenciosas em relação aos seus próprios estilos. Mas eu sempre ajudarei a encontrar o que melhor combina com você. Então, não se force a seguir a maneira que todas as outras querem que você escreva. Não é como se você tivesse que se preocupar e impressioná-las. Haha. Não se preocupe, não sou muito boa. Você parece bem confiante para alguém que afirma não ser muito boa. Bem, isso é porque eu tenho que parecer confiante. Isso não quer dizer que eu sempre me sinta desse jeito, sabe? Entendo. Bem, vamos ver o poema então. Tá. Buraco na parede. Não poderia ter sido eu. Veja, a direção em que o concreto se projeta. Um vizinho brilhento, um namorado irritado, nunca saberei. Eu não estava em casa. Eu espio por ele procurando uma pista. Não, não posso ver. Eu cambaleio cega como um filme deixado no sol. Mas já é tarde. Minhas retinas já queimadas como uma cópia permanente daquela imagem sem sentido. É apenas um pequeno buraco. Não, era muito claro. Era muito profundo. Estendendo-se eternamente em tudo. Um buraco de infinitas escolhas. Eu percebo agora que eu não estava olhando para dentro. Eu estava olhando para fora. E ele, do outro lado, estava olhando para dentro. Então, o que você acha? Ele é estruturado de forma bem livre, se é assim que se chama. Sinto muito. Eu realmente não sou a pessoa certa para pedir uma opinião. Está tudo bem. É esse o tipo de estilo? É. Esse tipo de estilo ficou bem popular hoje em dia. Ou seja, muitos poemas têm colocado ênfase no timing entre palavras e linhas. Quando lida em voz alta, pode ser realmente intenso. Qual foi a inspiração por trás desse poema? Ah, bem, não tenho certeza, sei como explicar. Acho que se pode dizer que tinha uma espécie de epifania recentemente. Ela tem influenciado um pouco nos poemas. Uma epifania? Sim, algo desse tipo. Estou um pouco nervosa em falar sobre coisas profundas como essa, pois pode deixar uma impressão ruim. Talvez após todos nós conhecermos melhor, de qualquer forma. Aqui está a dica de escrita do dia da Mônica. Algumas vezes, quando estiver escrevendo um poema ou uma história, seu cérebro fica muito fixado em um ponto específico. Se você se esforçar demais para deixá-lo perfeito, você nunca fará qualquer progresso. Apenas se esforça a colocar algo no papel e arrume mais tarde. Outra forma de pensar nisso é, se ficar com sua caneta parada no mesmo lugar por muito tempo, vai apenas ficar com uma grande poça negra de tinta. Então, apenas mova sua mão e vá com o fluxo. Essa é a minha dica de hoje. Obrigada por ouvir. Gente, então vou fazer o seguinte, vou terminar o primeiro episódio por aqui, tá? Estamos no, no que? Slot vazio. Sábado, setembro. Ah, é a data de hoje. Ah, não. E histórico. O que é histórico? Nossa senhora. Hum, tá. Essas foram as últimas, as últimas conversas, é verdade. Tá, carregar de ouro. Gente, então, por enquanto a gente não teve, assim, muita ideia, né, do jogo. A gente tá num clube de literatura, lendo poemas, escrevendo poemas. Enfim, vamos ver o que está por vir. Se vocês gostaram do primeiro episódio de Doc Doc Literature Club, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo, se inscrever no canal também, caso vocês não sejam inscritos. Deixem o feedback pra mim, gente, por favor. O feedback é muito, muito, muito importante. Cliquem no gostei, coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram, espalhem pros amigos. E é isso, então. Vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e até a próxima. Tchau.